O rei Salomão construiu o templo em Jerusalém durante um período de sete anos. As medidas eram estas. O salão principal tinha cerca de 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura, e era construído de pedra e revestido de madeira. Um edifício de três andares de salas laterais foi construído em torno do salão principal. Foi construído um santuário interior, revestido de ouro, para abrigar a Arca da Aliança. Estátuas de querubins com asas estendidas formavam uma cobertura protetora sobre a arca. Eu chamo a sua atenção para o verso 38, que diz o seguinte, O templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Sabe, é importante começar bem um projeto, mas é também importante terminar bem. Isso significa ter a capacidade de empregar corretamente os materiais, lidar apropriadamente com as pessoas, respeitar as estratégias e focar nos rumos traçados. Espírito de iniciativa é essencial para todo empreendimento, mas espírito de finiciativa é primordial para chegar onde pretendíamos. Para começar, necessitamos motivação. Para terminar, necessitamos força e determinação. Que Deus abençoe você, ilumine os seus projetos e que você faça tudo para a honra e glória dele. Bençãos do Pai neste dia.